Irmãos e irmãs, bom dia. Meu nome é Dona e Rose. Irmãos e irmãs, bom dia. Meu nome é Baltazar. Iniciemos mais um momento de oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos juntos invocando o Espírito Santo para que Ele guie nosso pensar, nosso agir, nosso falar em cada momento deste dia que se inicia. Rezemos. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Irmãos e irmãs, vamos rezar o Salmo de hoje. O Senhor não rejeita o seu povo. Eis que oprimem, Senhor, vosso povo e humilham a vossa herança. Estrangeiro e viúva trucidam e assassinam o pobre e o órfão. O Senhor não rejeita seu povo. Eles dizem, o Senhor não vê e o Senhor de Jacó não percebe. Entendei, ó estultos do povo, insensatos, quando é que vereis? O Senhor não rejeita o seu povo. O que fez o ouvido não ouve? Quem os olhos formou não verá? Quem educa as nações não castiga? Quem os homens ensina não sabe? O Senhor não rejeita o seu povo. O Senhor não rejeita o seu povo e não pode esquecer sua herança. Voltarão a juízo, a sentenças. Quem é reto andará na justiça. O Senhor não rejeita o seu povo. Agora, irmãos e irmãs, vamos ouvir o Santo Evangelho. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos de 25 a 27. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer, Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do seu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai e ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, o Pai dá-me a graça de ser pequeno. A primeira parte é uma oração de louvor que Jesus dirige ao Pai, porque Ele escondeu essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelou aos pequeninos. A segunda parte explica o que é que foi feito escondido aos sábios e inteligentes e revelado aos pequeninos. Essa parte trata-se de uma experiência profunda e íntima de Deus. Os sábios e inteligentes estavam convencidos de que o conhecimento da lei lhes dava o conhecimento de Deus. Temos que ter muita atenção. só conhece Deus quem é simples, quem é humilde e está disposto a seguir Jesus no caminho da entrega a Deus e da doação da vida aos homens e no seguimento de Jesus. e só aí que nós tornamos verdadeiramente filhos de Deus, irmãos. Muitas vezes nos envolvemos com poder, com glória, valorizamos as coisas materiais, pensamos até muitas vezes que nem precisamos de Deus. na verdade o simples e o humilde são cheios de verdadeiros dons e de uma sabedoria necessária. Por que tudo isso? Essa mensagem nos fala porque quando nós achamos que sabemos muito ou até muitas vezes pensamos que sabemos tudo, bem aí está o nosso problema, nós não sabemos nada porque não sabemos dar valor nas pequenas coisas, muitas vezes até passamos por cima, não damos atenção, não observamos com mais carinho, aí fica a diferença que o texto do Evangelho nos mostra entre os sábios e os humildes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nesta manhã rezemos ao Senhor para que ele nos encha de sua bondade e nos proteja no decorrer do dia. Senhor Jesus Cristo em vosso nome e com o poder de vosso sangue precioso selemos cada pessoa o fato ou o acontecimento por meio dos quais o inimigo nos queira prejudicar. Com o poder do sangue de Jesus selamos toda a potência destruidora no ar, na terra, na água, no fogo, abaixo da terra, os abismos do inferno e no mundo no qual hoje nos moveremos. Com o poder do sangue de Jesus rompemos todas as interferências e ações do maligno. Nós vos pedimos Senhor que envieis ao nosso lar e local do trabalho a Santíssima Virgem Maria acompanhada de São Miguel, São Gabriel, São Rafael e todas as suas cortes de santos e anjos. Com o poder do sangue de Jesus lacramos nossa casa todos os que nela habitam as pessoas que o Senhor a ela enviará assim como também os alimentos e os bens que generosamente nos concede para o nosso sustento. Com o poder e o sangue de Jesus lacramos terras, portas, janelas, objetos, paredes e pisos, o ar que respiramos e na fé colocamos um círculo de seu sangue ao redor de toda a nossa família. Com o poder do sangue de Jesus lacramos os lugares onde vamos estar neste dia e as pessoas, empresas e instituições com quem vamos tratar. Com o poder do sangue de Jesus lacramos o nosso trabalho material e espiritual, os negócios de nossa família, os vínculos, veículos, estradas, ares, ruas e qualquer meio de transporte que nos haveremos de utilizar. Com o vosso preciosíssimo sangue, lacramos atos, mentes e corações de nossa pátria, a fim de que vossa paz e vosso coração nela reinem. Nós vos agradecemos, Senhor, pelo vosso preciosíssimo sangue, pelo qual nós fomos salvos e preservados de todo mal. Amém. Hoje, 15 de julho, a igreja celebra Boa Ventura. A caridade é o fundamento da doutrina teológica que Frei Boa Ventura ensinou com suas palavras e escritos. O livro, o itinerário da mente para Deus, está sempre, está entre seus livros mais conhecidos, sempre colocava em seus escritos. Não basta a leitura nem a unção, não basta a especulação nem a devoção, não basta a pesquisa sem maravilhar-se, não basta a circumpensão sem júbilo, o trabalho sem a piedade, a ciência sem a caridade, a inteligência sem a humanidade e o estudo sem a graça. São Boa Ventura morreu no dia 15 de julho do ano de 1274. Boa Ventura, nos ajude a compreender que é necessário a nossa perseverança nesse momento para a caridade, nossa ajuda incansável aos nossos irmãos que sofrem com o Covid-19. Boa Ventura, rogai por nós. saudamos a Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Minha alma glorifica ao Senhor. Meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para sua pobre serva. Por isso, a partir de agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias dos ricos. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado de sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e de sua posteridade para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus nos salve, ó Maria, Filha de Deus, Pai Todo-Poderoso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus nos salve, ó Maria, Mãe de Deus, Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus salve, ó Maria, esposa do divino Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós gradamos os degredados filhos de Eva. a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, após a advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nos vouver. E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus, bendita é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus. para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Irmãos e irmãs, terminamos aqui mais este momento de oração. Aguardamos você e sua família amanhã no mesmo horário. Fiquem com Deus, a paz de Cristo e as bênçãos de Maria. Tenham um dia cheio de graças. Acolham a bênção. O Senhor nos abençoe e nos guarde. Ilumine seu rosto sobre nós e tenha piedade de nós. Mostra-nos o seu rosto e nos conceda a paz. O Senhor nos abençoe. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.